A Boa Triste vida de quem ama Quem tem amor encoberto Se tá longe, tá sofrendo Tá sofrendo estando perto Vai fazer-lhe o gavião no parmeral Vai fazer-lhe o gavião no parmeral Quem tem amor encoberto Ai meu Deus, como padece Quando passa um pelo outro Fingindo que não conhece Vai fazer-lhe o gavião no parmeral Vai fazer-lhe o gavião no parmeral Cada qual para o que nasce Cada qual pro que nasceu Tem bamba na medicina Bamba no baião sou eu Vai fazer-lhe o gavião no parmeral Vai fazer-lhe o gavião no parmeral Vai fazer-lhe o gavião no parmeral Curador é zenegreiro Meu Brasil é no café É de jopre no supapo No futebol é pelé Vai fazer-lhe o gavião no parmeral 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 Esse corpo não é meu, veio de Turiaçu Pra cantar pros brasileiros que residem aqui no sul Vai fazerinho o gavião no Parmeirá Vai fazerinho o gavião no Parmeirá A voar, a voar, tornou a voar Vai fazerinho o gavião no Parmeirá